O que importa é o que diga de minha vida O que importa é o que diga de minha vida O que importa é o que diga de minha vida O que importa é o que diga de minha vida O que importa é o que diga de minha vida O que importa é o que diga de minha vida O que importa é a minha vida O que importa é o que diga de minha vida O que importa é o que diga de minha vida O que importa é o que diga de minha vida O que importa é o que diga de minha vida O que importa é o que diga de minha vida